No episódio anterior, iniciamos a aventura. Uma viagem de trailer saindo do Nordeste rumo ao Sul do país. Sejam bem-vindos a Nossa Vida no Trailer, baseado em nossa vida real. É pessoal, é viagem, vai ser mais de 3 mil quilômetros até o Sul do Brasil. A gente está indo sentido Paulo Afonso, mas eu não sei se a gente chega hoje em Paulo Afonso, né? Porque já é quase meio dia e a gente já quer parar para almoçar, então assim que a gente encontrar um posto aí, a gente já vai parar para almoçar, descansar, daí a gente segue e viaja amanhã. São 3 mil quilômetros, né? Não é viagem de um dia. É mais de 3 mil, vai dar mais de 3 mil quilômetros. Quando vocês virem para o Nordeste, alguém vim para o Nordeste, você sabe que se tocar direto das 6 da manhã às 5 da tarde, você vai levar 10 dias para chegar a Curitiba, Santa Catarina, aqueles lados. Se tocar das 6 da manhã às 5 da tarde, para não tocar à noite. Se tocar à noite, você vai levar menos, uns 5 dias, uns 4, 5 dias. Mas se você tocar nesse horário que eu estou falando, você vai levar uns 10 dias. Mas não tem necessidade, né pessoal? Nós não estamos indo batido para o Sul do Brasil. A gente vai bem devagar, a gente tem tempo, não temos pressa, né? Nossa casa está lá atrás, nossos filhos estão aqui dentro e nós estamos aqui. Então é isso aí, pessoal. Se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha o vídeo e acompanha essa aventura aí, nossa, cruzando esse Brasilzão aí até o Sul do Brasil. Do Nordeste a Sul. É isso aí. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto